Saindo aqui da cidade de Campos, olha que bacana aqui a cidade, a gente está deixando aqui a cidade nesse momento, com pena, com pena que a gente podia rodar o dia inteiro aqui que eu acho que não ia conseguir mostrar tudo, mas a gente também não tem essa intenção de mostrar tudo. A gente mostra uma boa parte, né? E cada vez que a gente volta, se a gente mostrar tudo, a gente não volta. Então, tem que mostrar uma boa parte e depois a gente vai voltando e mostrar. Tem um shopping ali, olha. Um grande shopping, Palmeiras bacana, cidade bonita, saída que a passagem aqui é linda. Vai conhecendo Campos dos Goitacazes, aqui no estado do Rio de Janeiro. Aqui tem um parque. Olha que tudo bonito. Campos se mostrou muito bem, se apresentou muito bem para o Brasil. Parabéns aí à cidade de Campos. Parabéns aos campistas. Parabéns a vocês que pediram para que a gente viesse aqui em Campos mostrar que a gente ia gostar e gostamos mesmo, né? E agora estamos aqui em direção a outra cidade do estado do Rio de Janeiro. Essa parte aqui, onde estava acontecendo aquela obra na nossa última viagem, né? Uma obra muito importante. Estão vendo? Antigamente era mão indo e vindo só. Agora são duas mãos indo, duas mãos vindo. Então, vai facilitar muito porque aqui em horários, em horários de pico, ficava bastante engarrafado, lembra? É, agora está ficando ótimo. Uhum. Olha aí, que pista bonita. Olha aí, pessoal. Que pista bonita. Que pista, não. Que pistas. É verdade. São duas indo e duas voltando. Verdade. Olha, o pessoal trabalhando. Olha aí. É isso aí. Campos. Campos dos Goitacazes. Um prazer enorme nós estivemos aqui em passar por essa cidade, registrar vários pontos aqui interessantes. Está tudo aí para você. Quer que volte no shopping? Ah, está. Campos dos Goitacazes. Estado do Rio de Janeiro. Vai vendo. Cidade linda. Muito enfeitada. O pessoal que cuidou bem aqui do paisagismo aqui da área. Olha, quanta palmeira, quanta beleza aqui. Mesmo numa área de saída aqui da cidade, né? Uhum. Olha aqui, tem um monumento bonito. É uma imagem difícil. Estou rodando aqui para que você veja como é que chega, como é que sai. E está em obra ainda, pelo que eu estou vendo. Tudo em obra. A obra continua. Campos, grande abraço. 就 que tu. Tchau, gente.